Fala pessoal, estamos aqui, vamos lá para o Camping Prainha em Abelardo Luz, Lu aqui, Julie e o Luque, o Luque vai junto hoje. Luque, olha aqui, vamos acampar? Isso aí, chegando lá a gente mostra para vocês, valeu? Vamos lá, vamos lá. Aí galera, estamos chegando aí no Camping, Camping Prainha de Abelardo Luz aí, até o pouco estamos chegando aí, se não ver a entrada. O acesso é bem bom, tem calçamento até lá, tranquilo, para quem vem com o carro baixo também dá. Você chegará em 300 metros. É, 300 metros, como diz o GPS. Entrada bonita aí. E aqui é a entrada aí. Estamos aqui na prainha de Abelardo Luz, muito legal, muito bonita, bem limpa, bem organizada. Estamos aqui, chegamos, já montamos as barracas para passar a noite, né? Estamos ainda terminando algumas atividades, tá? Todo mundo nos trabalhos aqui, mas um lugar muito bacana, super indicamos, tem um rio bem próximo, cabanas, para quem não quer ficar em barraca, em campo, tem umas cabanas bem legais também, churrasqueira. A única coisa, a única coisa que tem pouco ponto de água, mas os demais, é bastante churrasqueira, pontos de luz, água um pouquinho, mas alguns pontos só, de alguns, no quiosque, mas o restante é muito legal. A mana, com o Luque e a Mora, sentando, fazendo amizade, mas estão queridos, estão cuidando. O Cláudio está arrumando a casa, aqui temos mais. O Marcos está aqui, bombeando, enchendo o colchão de ar, nossa barraca de chão, logo colocamos uma estrutura bem legal aqui, um lugar bem bonito. O acampamento está pronto, quase 100%, só falta ajeitar algumas coisas. Olha aí, ó. Já estamos instalados aí, agora vamos fazer um cafezinho de lanche, mais tarde uma janta. Camping bem bacana aí, pessoal. Camping é grande, né? Depois vamos dar uma olhada no rio lá, que é o rio Chapecó, muito bonito. Como eu falei anteriormente, para lá, para frente, tem mais lugar de acampamento. Aí para cima, quem quiser ficar no chalézinho, a gente preferiu o acampamento aí. Olha aí. Vamos preparar agora um café aí. Chegando no cafézinho. Chegando no café. E os mascotes aí, ó. A Mora e o Luke. E a Júlia. Olá. Olha galera, estamos aí no belo acampamento, Abelardo Luz, nosso cozinheiro ali, ó. Já vai começar os trabalhos de um risoto típico de acampamento. O acampamento. Opa, bagó. Aqui, ó. A mulher está em invernada ali, ó. Chegando. E olha o que vai ser. E o remorado do aniversário daqui. E ó, vamos fazer aqui, ó. Na grelha hoje, na churrasqueira aí, ó. É, Piazado. Vocês acham que é fácil? Vida de acampeiros? De acampeiros. Ou de acampeiros. Vida de acampeiros. E ó. Você esqueceu de dizer que é nosso amor que vem morando, meu nome de acampeiros. É, e estamos comemorando o aniversário da dona Diane hoje. E ó. Esse aqui é o Marcão, ó. Estamos aí. Mais conhecido como Fio. Estamos conhecido como o quê? Aniversariante do Luque. Luque em Bernardo. Aniversariante. Dona Júlia. Tá bem. Está comandando o chimarrão hoje, hein? Olha a cadeira dela, viu? Não, olha, olha. De pele de onça. Não, é uma poltrona. É uma poltrona. Então, aí, ó. E o Claudião aí? Forte abraço, hein, gurizada. Tudo de bom. É nóis. Ele levou eu o meu raportador. O Fio. É, né? Aí, o que eu fiz? Aí eu olhei. O Marco cheguei antes também. Bom dia, galera. Olha aí, ó. Cafézinho. Vamos fazer um café agora. Passado aqui. Oi. Bom dia. Tudo bem? Fazer um café. Estou selado também. Estou lá de fio. Olha aí o nosso café da manhã. Estava tomando chimarrão antes. Olha, uma hora ali. Luke. Julie. E aqui a gente está fazendo uma torradinha. Aqui, ó. Estamos aí. Estalado aqui no recanto. Mana e Cláudio lá. Jovem dia bonito. Dia de sol. Show de bola. Aqui. Fala, galera. Vamos lá. Agora vai sair uma pescaria. Vamos pegar os peixes. Vamos pegar os peixes, né, mana? É isso aí. Vamos pegar um grandão. O Cláudio já está querendo se dar um grande lá. Alarme falso. Enroscou. Aqui uma parte do rio que é mais fundo. Lá para frente é 50 centímetros de água. E aqui é mais fundo. Ali onde tem o sol, lá. A resta do sol. E... E a água está suja hoje. Pode ser que dê uns peixinhos. E aqui, pessoal, é um potreiro, na verdade. Não é área do camping, né? O camping é daquela cerca para frente ali. Mas aqui o pessoal vem para pescar, né? Aqui a água mais parada, um pouquinho. Mais fundo. Mas tem um lugar aqui, ó. O pessoal quer fazer um churrasquinho. Tem umas mesinhas aqui. Mais rústico. Aqui é a casa de um particular. Propriedade grande. Aqui é um potreiro, né? Aqui é o gado vim beber água. Cessa ali o rio. E o camping começa dessa cerca para frente, ó. Tem um bretezinho aqui para passar. A casa aqui de um particular. E aqui começa o camping, ó. Aqui já tem a estrutura do camping. O pessoal acampa aqui, a barraca. Pode vir com o motor home. Trailer. Hoje está um dia bonito. Bem legal. Só um detalhe aqui. Aqui não tem ponto de água. Tem as churrasqueiras. Sombra boa. Tem as mesinhas. Para cima. Aqui, ó. O pessoal está acampado aqui. O único detalhe é que não tem ponto de água. Mas aqui já é logo que eu conheço. Deixa eu ver. Tem ponto de luz aqui. E só eu acho que eles deveriam puxar uma piazinha, um ponto de água. Ficaria bem mais estruturado. Mas não deixa de ser um lugar legal. Para frente ali tem os pontos de água. Tem as churrasqueiras com ponto de água, né? Essa parte aqui é que não tem ponto de água. O pessoal aí com... Ónibus, motor home. Tem o pessoal com trailer também. Bem bacana. Olha aí, ó. Pessoal com trailer. Ônibus ali, o motor home. Hoje está bem cheio. Porque é feriado, né? Feriado e carnaval. O camping está lotado. Mas eu já vim aqui em outras épocas. Durante a semana. Sexta, quinta. Que praticamente só está você. Um ou dois só. Mas hoje está bem cheio. Vamos lá com a patroa lá. Que ela está sozinha no acampamento. Olha aqui, pessoal. Um poço... Um poço artesiano aqui. Água do poço artesiano. E lá o fundo está o nosso acampamento, olha aí. Aqui nós estamos instalados. E a patroa ali tomando chimarrão, olha aí. Perninha cruzada. Bem faceira. Chimarrãozinha. Gostou aí. E aí, galera. Agora estamos dando uma passeada aí, olha. Usando o look. Dá uma passeada. Está aqui um restaurante. Aqui a parte da frente do camping. Olha aí, olha. Pessoal acampado. O restaurante aqui para capacidade para 650 pessoas. O pessoal faz festa também. Olha essa visão aqui. O que é o rio aqui, olha. O pessoal está chegando e olha, chegando mais gente aí. Aqui as piscinas. Aqui as piscinas, vou mostrar para vocês. Aqui é a parte das piscinas, olha. Tem uma barzinha também ali em cima, ali. Quem está nas piscinas. Aqui nas academias ao ar livre. O pessoal chegando aí, chegando mais gente. E olha aqui que legal. Tem uma cachoeira para frente aí, a tarde a gente vai na cachoeira ali. E aí mostra para vocês ali. Oi. Olá. Olha que legal isso aqui, uma prainha. Essa parte aqui, 50 centímetros de água. Normal, né? Hoje, o rio está com a água meio suja, mas depende do dia. Isso aqui é uma água cristalina. O bichargo frio. Ali uns lembretes. Os banhistas. E a cachoeira fica para frente ali, olha. Mais tarde a gente vai lá. Mostrar a cachoeira. Olha aí, pessoal. A gente tinha falado o beckzinho, o rachonete aqui, olha. E lá fica as piscinas. Ao fundo do rio. Aqui é a entrada do camping, olha. A entrada é lá no fundo. E aqui o pessoal já está acampado aqui. Uma galera acampada lá. Tem umas cabanas também, para quem quer cabanas. Bem legal as cabaninhas. E aqui a entrada da recepção. É o beckzinho da lanchonete, do bar. Vai descendo aqui, olha. Já tem acesso para o camping. Aqui as piscinas. E ao fundo o rio. E logo para frente a cachoeira. A gente vai dar uma olhada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui o acesso ao primeiro dos banheiros, o primeiro dos banheiros, lá pra frente tem mais. Uma quadra de vôlei de areia, e aqui a frente do restaurante, que eu falei o pessoal. O parquinho para as crianças, as instruções aqui, que eu falei pessoal, nesse trecho 50 centímetros de água, tranquilo, só que tem bastante corredeira, e hoje não está muito calmo o rio não. Então, água mais suja e um pouco mais cheia, aqui algumas instruções de segurança. Vamos começar os trabalhos aqui. Olha aí galera, agora vai sair o churrasco. Vou espetar o moço aqui para nós botar para torar aí. Olha o John no comando aí do churrasqueiro. Vamos botar para arrochar aí. Aí saiu o churrasco. A fumaça já está boa. É isso aí. Top. Olha aí galera. Prainha aqui. Abrilar do Luz. Vamos ver. Humorizado. Um forte abraço. Estamos aqui em Abrilar do Luz. No acampamento. Top. Tá caralho. Na próxima tem que se reunir e vir um monte de galera aí. É top. Top mesmo. Show de bola. No acampamento. Proibido pular da cachoeira. É por lá ó. Tem que ir por dentro ali. E aqui tem um guia, ó. O nosso guia aí, ó, né? Vai guiar? Eu liguei até a cachorra, ó. Olha que legal. E a galera na expectativa ali, ó. E passa uma cerca. Bem sinalizado, tem as lincheras aqui, ó. Durante o caminho aqui. Pega ele no colo. Já dá pra ver o barulhão da... Da bicha véia. Olha só que espetáculo, hein. Da bicha, ó. Amém. Amém. Vem, Amora. Vem. Vem, Luqui. Vem, Amora. Uuuuhuuuh. Temos visitante No acampamento Olha aí os visitantes Os biguazinhos aí Vieram nos visitar Os bichinhos Eu acho que eles estão Tenteando uma comida Olha aí pessoal Vamos fazer uma fogueira agora Fazendo uma linha Vai sair uma fogueira Vai sair uma fogueira Nasci na pampa azulada e na minha terra sou um peão Estampa de índio campeiro que foi criado em galvão Gosto do cheiro do campo e do sabor do chimarrão E de dobrar boi bravo a piá-lo nos dias de marcação Gosto de fazer um...